Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião E a tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua, pega essa missão Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião E a tropa tá pronta pro crime Uau, 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 uau Quem não tem flow se ferra, é assim que funciona a terra Mas sabe que o bagulho é de verdade Eu vou jogar sua cabeça sangrando dessa plateia Hoje quem tem flow se ferra Mas eu prefiro me manter nesse caminho Tô vendo aqui no pescoço você tá com as pérolas Mas hoje vai sair com o rio igual mexilhãozinho Ei, tenta precisar, você tá ligado Mano aqui do hip hop, eu não sou seu vizinho Porque a localidade é complicado nesse albeque Meu corpo, meu vizinho, tipo Marques e Fimberg Você fica olhando pra essa cara Mas você sabe que isso daí é tipo web Mas ouvi meu sofrimento E quando você pensa, meu dano, que se enxergue Você só tem chegando um pouco nesse SBR Não é mexilhãozinho, tipo morre com o jamão Não vai pra casa do caralho Porque eu sou tipo, senhor sirigueijo Amor pelo dinheiro e porco no trabalho Ah, você não entendeu? Você é muito fraco Até porque um japa vai o tira da algema Você falou que joga minha cabeça na pra pé Eu já me dá pra cá, isso pra mim não é problema Ah, você tem que dizer que é fraco Ah, do hip hop você não mexe a blusa Se eu vou pra pra terra, eu volto com ideia Mas eu te jogo a palavra pra cá, te recusa Então não ar-se-anta Você fala comigo, sua rima não é direça Eu era sirigueijo e sou amigo do Plankton Pra fazer freestyle já banquei uma secreta Já, que a massa é coeta Você sabe que quando eu me pôder Eu irromo a quem fossa Você tá falando que você é um siri cascudo Hoje eu vou te ensinar como você é um siri casca grossa Leva a vida nessa parada Uh, que eu passo essa parada com esperança Você é sirigueijo, tô vendo Você tem dois ou ele não pega Mas isso não é bom dinheiro, isso é pura ganância Não, é, eu quero alcançar Você tem que entender Que na verdade eu faço proceder Mas quando o senhor siri cascudo não era nada Eu fiz o meu dinheiro, eu tive por merecer Você tá falando pra caralho Que nada dá com nada Sabe que sua rima aqui é feia Eu tenho uma pérola, mas você que é pérola Filho do carinquedo, um japa de baleia Eu não corro atrás da fábula, eu lego ao Plankton Prefiro correr atrás da fábula de poder Pra eu pagar meu som Acabando contigo, cê do bom rapaz E você morreu em contra da fórmula que é da paz Eu sempre tive a fórmula da paz comigo O japa te encerra Eu achei a fórmula da paz Sultando o racional e só conhece ela Que nasceu na guerra Mas você sabe que essa parada de guerra Pra mim já é normal Eu já tô acostumado com ela E já faz desculpa te dizer Eu sou leão demais pro seu quintal Isso que eu falo, mano Você tá ligado que o bagulho é surreal Enquanto eu te coloco numa panela Que você mesmo criou em tipozinho Nem preciso usar meu avental Agua e tal, eu não tenho panela Sou foda pra caralho Isso não se discute Serão pro meu que tal Hoje você vê que tá fudido Seu ocário é o retorno do zapute Vai ter que entender Pintando pra comércio Não tem problema Vindo pra caralho Tipo e renda Eu domino o sistema Se ter juba Isso pra mim não é problema Barulho pra batalha O família é isso mesmo Vamos que vamos aí Gratidão a cada um que presta atenção É, eu preciso entender o que eu falo Barulho pra zima de Japão Mais duro pra zima de Marco 1 a 0 1 a 0 Ô família, eu vou me ligar A gente vai falar e gritar pras rimas Quando os caras vão meter e entregar A ponte lá em cima da base certinha Vai fazer aquele barulho pra poder animar a galera Quando a base a gente tá mais rolando Não é não, MC? O MC precisa saber Que o tá sendo ouvido, né? Que o tá sendo maneiro O MC precisa saber que ele tá entregando a rima legal pra vocês A não ser que ele não esteja É É isso aí Então, vamos tentar de novo lá na segunda rádio Vamos mão pra cima geral Vamos mão pra cima geral Vamos mão pra cima geral Vamos pra cima geral Quem botar mão pra cima vai estar dinheiro na volta Yeah Tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hiper Hiper Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hiper Hopping Hiper Hopping Rô 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 Não preciso de gerador de luz Eu faço tudo que eu faço Não preciso de grito Porque minha mente não é prazer É sem gerador de luz Eu já faço tudo por aqui Porque quando eu nasci Eu fui o gerador de idéias Não sou de Geraldo Nem sou gerador Mas você tem que entender Que o Japa vaza seu filho Foda-se o Geraldo ou não, sou o Geraldo Luiz Eu vou tacar álcool lá no Rotario do Alckmin Dizendo entendeu, sempre faço isso, pega fogo Sem álcool, já vai dominando todo esse jogo Te seguindo mano, como se fosse um louco Se acha que vai ganhar, no mínimo deve, tá louco Cê vira dor de luz na pista, tipo iluminista Acabando com o time opisco, mas assim eu vou Desgastar sua crista, você fala muita coisa Sobre essa parada ali, eu tô tipo iluminista Igual o Dmitry, lembrando ele vim Cê fica pensando um monte de coisa, mas agora vai Hoje você vai cair, cê sabe, mano, satisfaz Não importa quando a rima é hobby, velho Pra que gera amor de luz, se Deus já me guiou com a minha luz nova Ele manda referência do nada, e a rima conduz De Deus, eu também tenho tudo, eu carrego minha cruz Fora referência e acha que conduz Mas essa coisa ainda é que as suas rimas tão sem luz E agora vai pagar de testemunho de Jeová A cruz de todo mundo é tão pesada, mas eu não posso parar É isso que eu cheio em cinco, olha só, esse é o fato Hoje eu não posso parar, vou te chutar pra outro estado Eu nem falei de Deus, ele que puxou, pode pá Aí você que quer me chamar de testemunha de Jeová Você quer testemunha de Jeová Porque ninguém se importa De domingo a domingo tu é chato em todas as portas É, cê tá ligado eu tô tranquilão, eu sou chato só pro motorista Acordendo por trás do busão Então, como é que pode? Tanto dia eu tô rimando sim, eu sou testemunha do hip hop Eu também tô testemunha do hip hop Nunca fui expulso do busão, por ibope E bem negro do busão, que o motor não me obrigue Ele curte minha rima e eu tenho que atacar livre Mas da moral, cê se empoderou E é por isso aí tem tipo, o que que não tem mais o cobrador É porque quando o transporte fechou Eles falaram, não pode deixar ele tá por trás Esse branco é um playboy Aí, barulho pro segundo round Acho que é boa, hein Do ar com a bolsa Vai, 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 fute, fute Demorou, família, gratidão, não presta atenção Vamos a votação, tá ligado? Vamos pedir sinceridade no rolê E muito barulho, porque você é que você acha que não é esse round Barulho pra cima de Marco Barulho pra cima de Japa É isso, Marco na próxima fase